Quando entra num ambiente onde não estão seus amigos, fala Ih, não, dá licença, eu não vou fazer assim que lá Como se não fosse um momento ali, cara, na casa não é um convívio Não é um coletivo, independente de que é lado E lá do jogo, né, tem lado ali, pessoal Você é essa pessoa, é ir ao mesmo tempo Isso, isso, por uma vez, é incoerente Você fala, pô, quero manter o relacionamento Porque a pessoa, tô ali, é visando Depois da pessoa, eu tomando a taqueta E fala, por quê? Você tem essas certas atitudes Que eu fico, caraca, mano, como é que pode? O moleque tá ali, qual o momento dele, por que que ele não vai ali?